Olá, eu sou o Milho e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos Histórias com medo, pavor e que às vezes você apanha Pode acontecer, vamos ao vídeo E você já sabe que para a sua história poder aparecer aqui Você tem que deixar ela aqui nos comentários Porque é daqui que a gente vai tirar as histórias para o próximo vídeo Então já escreve aí Se você já deixou antes e eu não li, pega ela, copia, cola aqui de novo E também se eu não ler, muita gente vai ler também a sua história E muita gente gosta de vir aqui nos vídeos para ver, além das histórias que eu conto no vídeo As outras que ficam nos comentários Verifique também a possibilidade de nos ajudar no Clube de Membros Que agora também está disponível nesse canal Você pode se tornar membro do canal, tem mais de um nível disponível E tem o nível onde o seu nome aparece no vídeo durante algum momento E você tem acesso antecipado ao conteúdo E se ainda não é inscrito, se inscreva Mas o principal, deixa a sua história aí embaixo, tá bom? Para começar esse vídeo, tem essa aqui Boa noite, Milho Mini Milho Produção Primeira vez contando a história aqui Vou contar um relato curto que aconteceu comigo Em um certo dia, fui apagar a luz da sala Quando minha avó dormia Quando apaguei a luz, vi a minha avó sentada Rapidamente liguei a luz de volta Era só um amontoado de roupas Quando saí para fora, minha mãe e minha tia chegaram em casa Minha mãe falou que... Oxe, peraí Minha mãe falou que a avó tinha falecido há pouco tempo Enquanto a minha tia chorava Nossa, naquele mesmo dia é isso? Tipo, acabou de acontecer? Não sei se até hoje ela visitou a casa Ou foi ilusão de ótica Foi no mesmo dia Eu achei que, tipo, a sua avó morava com você Então, tipo, só vi ela em outro lugar Mas aí no fim era um monte de roupa Eu já imaginava que era pelo menos um fantasma aí, viu? Oi, Milho Mini Milho E assisto vocês há mais de 5 anos Tem alguns relatos assustadores que já aconteceram comigo Alguns Mas hoje quero contar um sonho estranho Que já que você mencionou sobre o sete além Quando eu tinha entre 6 ou 7 anos Eu comecei a sonhar que andava em uma rua E avistava uma casa de fachada rosa E eu entrava lá pra brincar com dois gêmeos Que se chamavam Daniel e Daniel A casa deles era muito bonita Mas nós gostávamos de brincar no quintal Onde tinha muitas árvores Um gramado e até uma casa na árvore Até aí tudo bem O estranho mesmo foi que Eu, todas as noites que eu dormia Eu voltava nesse lugar do sonho E brincava com essas crianças Que eram da minha mesma idade Depois descobriu que era vizinho Que tinha morrido Credo Eu contava a eles Como tinha sido o meu dia Sim, não parecia sonho Era como se fosse uma viagem astral Sei lá Que meu espírito saía de noite É aquele sonho que parece tão real Que você acha que você está em outra realidade Ia sempre me encontrar com Daniel e Daniel No começo achei muito estranho Mas não contei pra ninguém Eu sonhei tantas vezes retornando lá Que eles eram com meus amigos E foi uma coisa que se tornou normalizada pra mim Sonhos que você sonha mais de uma vez No mesmo lugar Ou continua o sonho Só que um dia Eu deixei de sonhar com eles Achei estranho Mas não liguei muito O tempo foi passando E cheguei a me esquecer disso Até que um belo dia Eu com idade de 22 anos Fui dormir E sonhei que estava caminhando em uma rua Eu reconheci aquela rua No sonho Eu fiquei surpreso em ter voltado lá E eu saí procurando a casa de fachada rosa Depois de anos Você sonhou com o mesmo lugar Eu achei a casa Mas ela não era mais rosa Estava pintada de branco Já passou tanto tempo Que os espíritos já mudou Eu toquei a campainha ansiosa Pra reencontrar meus amigos Meus antigos amigos Mas pra minha surpresa Um homem atendeu a porta E eu perguntei a ele A quem ainda mora Daniel e o Daniel? E ele me respondeu Não Eles se mudaram faz tempo Milho Quando ele terminou essa frase Eu acordei do sonho Acordei tão triste Por não ter mais encontrado com eles Me lembrei de toda a lembrança passada Dos inúmeros sonhos Que tive naquele lugar Fiquei pensando sobre isso Será que era uma viagem astral? Será que eles existem de verdade Em algum lugar desse planeta? Ou dessa realidade? Será que eles se lembram de mim? Como eu me lembro deles? São tantas perguntas Sempre tenho isso comigo Milho Se um dia eu ver eles na rua Eu tenho certeza que reconhecerei Tanto eles Como aquela dita rua Esse é meu sonho estranho Um abraço Pensou assim um dia Você encontra na rua Você fala Você? Você é o Daniel? E a Daniela? A sua irmã chama Daniela? Pensou do nada E a pessoa também lembra de você? Aí é loucura, hein? Olá, milho, mini, milho, produção, gatinhos e galera nos comentários Conectando com o relato do sonho compartilhado Aconteceu algo similar Ah tá, é sobre um sonho do outro vídeo Não é isso? Que fala que duas pessoas sonham o mesmo sonho Algo nesse sentido Pelo menos é o que eu lembro Faz tempo o vídeo Desde a minha infância eu sonhava que era mais velha Adolescente Estava vestida de noiva E havia outra moça de cabelo preto Também vestida assim Fugíamos chorando E pulávamos de um local alto Pra desviver Cresci sonhando com isso Pelo menos Credo que sou esquisito Uns seis anos atrás Já adulta Estava na casa dos sogros E fui tirar o cochilo Pós-almoço de domingo No quarto deles Minha cunhada se deitou ao meu lado Por causa do ar-condicionado Conversamos um pouco E adormecemos Acordei com ela gritando assustada e chorando Daí ela começou a contar Exatamente o mesmo sonho que eu tive Ela ia falando E eu ia completando o sonho Ficamos arrepiada O pior é ainda ser um sonho ruim Na semana seguinte Fomos a um centro espírita E ao chegarmos O dirigente da casa Incorporado Que não nos conhecia Disse Vocês duas têm uma ligação muito linda Foram irmãs em várias vidas E hoje continuam na mesma família Ela é irmã do meu marido Sempre voltam juntas Começamos a contar o sonho pra ele Antes de terminar de contar Ele diz olhando pra mim A loira Era você E a morena Ela Vocês fugiram de um casamento arranjado E estavam desesperadas Não foi sonho Vocês viveram isso Mas não se preocupem Vocês não terão mais esse sonho Detalhe Nós não havíamos falado Da nossa aparência Ele sabia de alguma forma Ou seja Ele também sabia Já era a terceira pessoa Sabendo do sonho Realmente nunca mais sonhamos com isso Nós sempre fomos muito amigas E há quase 10 anos Nos falamos Quase diariamente Somos irmãs de alma Essas histórias São bastante curiosas De pessoas Que sonham o mesmo sonho Em casas separadas Até casas juntas De qualquer jeito É esquisito Milho Minota Meu nome é Laís Essa história se passa em Parnamirim Rio Grande do Norte É isso? RN? Estava com uma amiga Em uma praça Que tinha um ralph Aqueles de manobras de skate Sabe? Aquela rampinha Que não é uma rampa É um negócio Subimos lá em cima Ficamos conversando E rindo bastante De lá Dá pra ver a rua De trás Então eu falei pra ela Mulher Estamos rindo muito alto Uma senhora Tá só olhando ali no portão Daqui a pouco Ela reclama Milho do céu Minha amiga ficou pálida E disse Que não morava mais ninguém Na tal casa A última moradora Foi senhora Mas ela já tinha falecido Há um tempo Era uma velha fofoqueira Que veio até do além Pra fofocar Saímos correndo Pra casa Da tia dela Morrendo de medo Contamos pra ela Expliquei as feições dela Cabelo pra trás Óculos E parecia ser baixinha A tia da minha amiga Confirmou que era ela E ainda contou Que essa senhora Mexia com magia E trabalhos malignos Até hoje Não sei porque ela apareceu Pra mim Já que eu nunca vi ela Em vida Ou se foi coisa Da minha cabeça Não, mas se Se você falou Pra amiga E a amiga também Ficou com medo Será que ela também Não viu Que você falou Como que ela era É, às vezes É o que o Mili Mili Falou Voltou pra fofocar É, Mili Minota Mili, 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 Milana E Mili Arada Sou nova aqui no canal Mas já maratonei Os casos sobrenaturais Adoro Vim contar um episódio No mínimo esquisito Que aconteceu comigo Há quase 20 anos atrás Quando eu era pré-adolescente Nessa época Minha avó morava conosco Um tempo antes A minha avó Tinha feito uma cirurgia Na coluna Até que foi de boa Mas por alguma razão Ela ainda sentia Muita dor nas pernas Era tanta Que às vezes Ela acordava gritando E meus pais Iam lá ajudar ela Uma não tão bela noite Eu estava tendo uns sonhos esquisitos Dos quais Não me lembro Acordei E ainda meio tonta Escutei um Ai, ai Pensei Ah não Vovó está com dor de novo Esperei meus pais Levantarem pra ajudá-la Mas não escutei Ninguém levantar E olha que na casa Dos meus pais As portas são barulhentas E a gente percebe Quando alguém levanta Foi aí que lembrei De uma coisa importante Minha avó Não estava em casa Era o capeta Que bateu o dedo Na quiminha Ela tinha ido passar Um tempo Na casa do meu tio Mas a voz que eu escutei Era igualzinha Da minha avó E ainda vinha Da direção do quarto dela Fui ver meus pais E perguntei Se eles tinham escutado Alguém gritar Eles disseram que não Assustada Contém pra eles O que tinha ouvido Meu pai se levantou E foi olhar a casa toda Até no quintal Quando voltou Disse que não tinha ninguém Entrei em desespero Achando que tinha algo Sobrenatural Minha mãe, porém Me convenceu De que tudo tinha sido Apenas um sonho E pasmem Consegui até voltar A dormir Em vez de tacar fogo Na casa e sair correndo Mesmo porque eu estava Morta de sono Porque eu estudava De manhã Mas pra ser sincera Aquilo tinha sido Real demais Pra ser um sonho Mas Quem Ou o que Estava gritando De dor no quarto Da minha avó Beijo para todos Talvez seja melhor Você nunca descobrir O que é que estava Gritando de dor Num quarto Dentro da sua casa Que não era Sua avó Não é mesmo? Que ela Você tem certeza Que não era Que eu falei Que um capito Olá Milho Minimilho Lana Essa é a minha Primeira vez Comentando aqui Essa é uma das minhas Uma das minhas histórias Quando eu tinha 8 anos Eu precisei ficar em casa Cuidando do meu irmãozinho Que na época tinha um ano E alguns meses Pois meus pais Foram levar a minha avó Para a casa dela Que fica na cidade Vizinha minha Apenas alguns minutos E por isso Eu fiquei com meu irmão No quarto dos meus pais Ele estava dormindo No berço Que ficava ao lado da cama No quarto dos meus pais Tem um banheiro Um banheiro que eu sempre detestei Sempre senti uma sensação Horrível lá dentro E cheguei a pegar Infecção urinária Quando o banheiro Da sala estava em obra Apenas para não ter que usá-lo A minha mãe quase me matou Quando soube E sempre pensou Que era apenas Medo bobo de criança Mas Depois do que aconteceu Naquele dia Cuidando do meu irmão Percebi que nunca foi bobagem Alguns minutos Depois dos meus pais Saírem com a minha avó Eu estava assistindo Desenho no meu tablet Quando comecei a ouvir Um barulho bem na minha frente Quando olho A porta do maldito banheiro Estava se abrindo Sozinha Bem lentamente Detalhe A porta do banheiro Era uma porta de correr Daquelas sanfonadas E era terrível de abrir Porque foi mal feita E ficava pegando no chão Quando a porta começou A se abrir Eu me lembro De ficar totalmente paralisada Enquanto ouvi O barulho do ranger da porta Pensei primeiramente Que seria uma pessoa Até ver o rabo e o pé de bonde Porém não tinha nada Nem ninguém Enquanto a porta se abria Ela se abriu Quase toda Até que parou Ficou em silêncio Completo no quarto Quando do nada O berço Onde meu irmão estava Começou a tremer Eu dei um pulo Na cama E meu irmão Começou a chorar Então eu corri Eu peguei Saí correndo do quarto E me tranquei Com meu irmão Até meus pais chegarem Enquanto isso O moleque lá chorando de fome Coitado Quando eles chegaram E viram que eu estava chorando E totalmente abalada Eu contei o que aconteceu Minha mãe não acredita em mim Até hoje Pensa que foi coisa Na minha cabeça Mas eu sei que não foi Não chego perto Daquele banheiro Até hoje Já pensou em fazer Uma sessão do descarrego No banheiro Dessa casa Há um tempo atrás Antes da minha mãe falecer Quando ela vinha nos visitar Dormíamos na mesma cama E quase sempre Tínhamos sonhos Muito semelhantes Eu sempre ficava impressionada Com essa conexão Quando ela teve uma parada cardíaca E choque hipovolêmico Num procedimento cirúrgico Na hora Eu estava no trabalho E a caminho do hospital Eu sentia muito frio Mas a noite Eu sentia uns negócios estranhos Na minha barriga Umas ondas estranhas Era o que estava acontecendo Com a minha mãe Antes de desligarem os aparelhos Eita Alguns dizem que eu estava em estresse Mas eu acredito Que eu estava sentindo O que minha mãe sentia Beijos Milho E lã Será que a conexão Foi tanta Assim que você sentia Exatamente o que a pessoa Estava sentindo no hospital Credo Oi Milho Minimilho Produção Acompanho vocês há algum tempo Amo os vídeos com histórias Mas também os vlogs E o conteúdo incrível Do Freak TV Muito obrigado No fim de 2019 Meu marido Tinha viajado Para o estado Onde ele nasceu Para visitar o irmão Que havia sido internado Na UTI E eu fiquei em casa Para cuidar do nosso doguinho E também Porque eu não podia Faltar no trabalho Vida de pobre Pagando aluguel Sacomé Uma noite Por volta de uma da manhã Deitada assistindo o desenho Já para não ficar com medo Antes de dormir Quando eu senti Uma presença estranha Na porta do AP Lá era muito pequeno E da cama mesmo Eu conseguia ver A porta da entrada E não havia som Luz ou sombra Que indicasse alguém Ali no corredor do prédio Mas eu sentia Como se tivesse alguém ali Meu cachorro também Percebeu algo Se arrepiou todo E começou a rosnar Para a porta Aí você já não tem mais dúvida De que é um fantasma Te esperando sair né Assustada Eu peguei no colo E após alguns minutos Tanto ele Quanto eu Adormecemos Então no dia seguinte Recebi a notícia Que meu cunhado Havia falecido Naquela madrugada Até hoje Não sei se foi Uma grande coincidência Ou se realmente Alguém passou ali Será que ele foi Tentar avisar Que alguma coisa Tinha acontecido com ele Né Que as vezes Falam que Quando a pessoa Acaba falecendo De repente Né Num momento rápido Assim Ela passa Pede um monte de gente Para falar Que está indo E tal Se pedir alguma coisa Nesse sentido Daí Será que foi isso Sendo conhecido Ou não O melhor foi Não ter aberto a porta O Emílio Menino de produção Esse relato Envolve eu e meus pais Eles Quando eu era criança Tipo uns 3 anos de idade Eles foram no cemitério Não pergunte o motivo De eu ter ido junto Sendo tão nova Para ir para esse tipo de lugar Para eles arrumarem A lápide da minha avó Paterna Como era muito hiperativa Comecei a brincar De correr pelo cemitério Até que eu paro E anuncio Para minha mãe É isso? Olha mãe Uma menina Posso brincar com ela? Agora pronto Essa aí vai no cemitério Não vê o capeta Mas é a filha do capeta Meus pais Meio chocados Se olham Porque não tinha ninguém Ali além de nós A minha mãe com medo Só fala para mim voltar Porque não tinha Nenhuma menina ali Enfim Emílio Até hoje não sei O que vi naquele dia Do cemitério Porque depois disso Nunca vi nada do tipo Beijo para você E a produção E no fim A coitada da menina Ficou sem brincar E com essa A gente encerra esse vídeo Eu espero que você Já tenha deixado a sua história Aí embaixo Para a gente poder ler No próximo vídeo Se eu não li nessa Você pega Coloca lá no próximo Aliás Se eu não li nesse vídeo Você pega o comentário Que você tinha deixado No vídeo anterior Coloca nesse Para eu ler no próximo Tá bom? Deixa o seu like Ação de todos Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau